A produção industrial em Minas sofreu uma queda recorde. No mês de abril, de acordo com o IBGE, o tombo foi de quase 16%. Um resultado que, de acordo com a FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, poderia ter sido ainda pior, caso algumas medidas não tivessem sido adotadas aqui no Estado. A maior preocupação agora é impedir o aumento do desemprego no setor. Um ano de muita expectativa para a indústria, mas que virou um pesadelo. A atividade industrial de março a abril no Brasil, a queda foi de 18,8%. E em Minas Gerais, essa redução foi de 15,9%. Foram diversos fatores, mas o que a gente analisa como um fator preponderante foi o fato do governo do Estado de Minas, ele decretou a atividade industrial como atividade essencial de modo antecipado aos demais Estados. Então, isso colaborou bastante com essa queda aí um pouco menor. Porém, é bastante preocupante ainda essa queda. Ela é menor, mas é muito preocupante. Além da produção abaixo do esperado, outro sintoma da pandemia é o desemprego. Milhares de vagas de trabalho desapareceram no primeiro semestre, afetados pela Covid-19. A pandemia de Covid-19 também fez a indústria brasileira de vítima. De acordo com o levantamento da CNI, 70% do setor revela ter perdido o faturamento neste momento. Além disso, 91% das indústrias entrevistadas revelam ter tido impactos negativos graças ao coronavírus. Isso mesmo com a MP 936, que passa parte da responsabilidade dos pagamentos para o governo federal, além de permitir a suspensão do contrato de trabalho. Uma das maiores empresas produtoras de gêneros alimentícios de Minas Gerais perdeu muito com o fechamento de bares e restaurantes. Os danos não foram tão graves como em outros setores da economia, porque as vendas em supermercados salvaram. Mas boa parte dos cerca de 1.100 funcionários precisaram entrar no programa. No total, nós tivemos 700 colaboradores que foram impactados por essa medida, tanto com suspensão de contrato de trabalho, em setores onde a gente teve uma ociosidade, em função da parada de alguns segmentos na economia, e outros colaboradores que tiveram redução de jornada de 25% ou de 50%, também em virtude de atividades que foram afetadas. A FIENG prevê que setores de transformação serão os mais afetados, logo, os que mais empregam em Minas. Por isso, a importância de se suspender alguns contratos, reduzir a carga horária. A medida provisória 936, além dela trazer a possibilidade de a empresa suspender os contratos, reduzir a jornada, ela traz a garantia de emprego pelo período equivalente, posterior. Então, isso é muito importante. Porém, a suspensão, por exemplo, a medida provisória 936, ela foi editada no dia 1º de abril. Em 1º de junho já venceram os primeiros 60 dias. Isso nos preocupa muito, porque tem muitas empresas que dependem da postergação em razão de vários motivos. E um deles é até um dado positivo, porque em Minas Gerais a curva epidemiológica ficou bastante controlada. Então, o pico, quando a gente menciona esse pico epidemiológico, ele foi adiado em Minas. Então, a gente observa uma maior necessidade de postergação para a sobrevivência mesmo, para que as empresas tenham o mínimo de fôlego para poder arcar com esses compromissos laborais. Este advogado trabalhista acredita que a estabilidade provisória é importante, mas que os trabalhadores não podem abrir mão dos direitos. No caso de um acordo individual, o empregado precisa de participar. Ele tem que concordar. Se ele não concordar, o acordo não pode ser formalizado. Com a aprovação no Senado, o governo federal pode ampliar o período de vigência das medidas. A expectativa é que os estragos da pandemia na indústria sejam minimizados. A nossa demanda, a nossa posição enquanto FIENG, é de que o governo federal, após aprovada, trabalhe imediatamente para decretar um decreto, prevendo a possibilidade de postergação de modo setorial, como a princípio se previu no governo federal.